É emocionante, né, a gente poder estar aqui depois de tudo que a gente passou. Eu moro em Macapá, mas eu sou daqui do Itufara e eu fui infectada pelo vírus, né, e eu pedi muito que Deus nos desse essa oportunidade de nos reunir. Quero agradecer muito ao prefeito Toninho Barbosa, que é uma pessoa que sempre está disposta, né, a contribuir com o Evangelho, é uma pessoa temente a Deus. E como é nosso conterrâneo, nós tivemos contato com ele, né, ele também passou por tudo isso, mas a gente orava junto, a família dele orando por mim, orando por ele. E a gente venceu, né, e agradeço por ele ter vindo, né, não adorar aos seres humanos, mas a Deus, que é quem a gente está adorando. E por ele sempre estar disposto, né, e eu peço que Deus abençoe ricamente essa gestão, né, que tem contribuído não só com a Igreja Adventista, mas como todas as igrejas, é um homem temente a Deus. E eu creio que os municípios são abençoados, né, por ter uma pessoa temente a Deus. É muito feliz mesmo, emocionante, hoje aqui no Itupuara, fui convidado para este momento aqui, onde pessoas decidiram dar um culto de ação de graças, agradecimento a Deus por ter conseguido ficar curado do Covid-19, ter resistido a esse vírus. Muitas pessoas aqui deram testemunho, pessoas que chegaram à beira da morte, e eu não poderia ficar de fora, porque também passei por esse momento de dificuldade, eu, meu irmão, perdi meu primo, perdi muitos amigos, perdemos brevenços, e de vir agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo. Também lamentar pelos que morreram, a gente fica triste, mas dizer aqui, na presença de todos que estavam aqui presentes, vendo aqui os testemunhos, a gente fica muito feliz de ver as pessoas agradecendo a Deus, colocando Deus na frente, e eu fico muito feliz, estou aqui muito feliz, poder dar testemunho, poder glorificar o nosso Deus, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui lutando contra esse vírus, contra essa pandemia que realmente fez um desastre no nosso país, no nosso mundo. Gratidão, 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 essa é a palavra que todos nós temos que ter. Gratidão a Deus, gratidão à família, gratidão aos amigos, gratidão aos líderes, gratidão aos profissionais de saúde, gratidão aos profissionais de segurança pública, gratidão a todos os homens e a todas as mulheres que, direta ou indiretamente, estão contribuindo para que a gente possa estar passando esse momento difícil. Essa é a palavra, Marlon, gratidão. O último momento dessa programação religiosa, é claro, não poderia encerrar de outra forma, uma oração de gratidão a todas as pessoas, bem como os familiares delas, que passaram por esse momento tão difícil da Covid-19, mas superado, utilizando a fé como principal instrumento para vencer esses momentos difíceis.